Fala YouTube, beleza? Daniel Show. Cara, hoje é muito especial, acabei de acordar, estou aqui em São Paulo, na casa de uma pessoa muito especial. Esse aqui, ó. Tamo aí, galera. E aí, tamo aqui, galera. Galera, seguinte, vou passar uma semana aqui em São Paulo, tô hospedado aqui na casa do Kennedy, vai ter de tudo, ó, ele tá fechando o Imperial Elite, vamos ver se vai fechar, né? Vamos lá na sede da Rinodê, vamos ver se vai fechar também, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Também a gente vai fazer muita coisa, vai pra academia, vai fazer aqui umas receitas pra você do canal, vai ter receita nossa aqui que a gente vai inventar na hora, doce e tudo mais, com os produtos da Rinodê. Vamos também jogar o torneio de pôquer, joguei um ontem, fui vice-campeão e vamos jogar o BSOP também, então essa semana vai ser bem corrida. Se não der em um vlog, vai dar em dois, então confere aí. Vocês escolhem, vamos nesse, nesse. As dúvidas continuam. As dúvidas continuam, ou vamos na branquinha. Bora na branquinha que a gente vai fazer a compra, mano. Vamos na ursa. É maior. Vambora. Chegamos no shopping, clima de natal, preparativo. É, vamos comer em algum lugar aqui. Tem que bater os macros, né, pai? Vamos lá. Um macros na tela, coisa verde, umas proteínas, pouquinho de carbo. Vai lá, pequeno, vai comer. Olha quem chegou aqui, ó. Se combinar uma reunião, não dá certo, mas a gente se encontrou. Bora comer. Depende do dia, a cara dele é uma coisa. Não, tem dia que ele tá tipo felizão, né? Aí tem dia que ele tá assim. Olha o papo. Ele faz assim. Só o olho, só o ali. O que ele faz? É tipo o olho da sombra. Ele tá assim, né? Ele faz assim, ó. Ele pega o palito de dente, fica. Você tá simulando o jogo de pouco. E eu tô desenhando aqui, ó. Esse é o meu desenho. Esse é o desenho do Kennedy, ó. Top demais. Ninho tem dons. Eu roubei a câmera do Daniel. Olha o gordinho roubando os chocolates ali, ó. E, 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 que que é isso aí? Que que é isso aí? E, mano, o que que você tá pegando aí, mano? Não, mano, aqui é Five Star, rapaz. Ah, tá. Eu tô profetizando um título, né? Não tô comendo besteira. É que eu quero bater Five Star, então... Ah, desse pode. Desse pode. Vimos aqui agora fazer compra da semana, né? Que o menino não compra comida pra casa dele. Porque nós somos adultos. É. Adultos que fazem compra. Eu vou ensinar pra ele como é que faz compra, contar os macros aqui, tal, umas comidas boas. Vamos lá, vamos escolher. Aqui, ó, esse macro aqui. É. Esse daqui é bom, sucrilhos. Sucrilhos é top. Minha mãe falava que o mucilão, esses macros são bons. Mas Rapidez é legal, Rapidez Fit, eu acho que tem 18 gramas de carbo. É massa demais. Vamos já escolher aqui. Aproveita que a Renaudet não tem ainda. É, mas vamos fazer uns testes. Ele não lava a roupa e nem toma banho. Ele usa a mesma cueca. Shampoo, vai que não. Ele quer representar a marca. Não dá pra comprar quase nada, velho. A Renaudet tem tudo, mano. Não tem nada. Eu só quero o negócio de cortar barba. É, eu também. O Agilete. Ó, tem ração aqui, Kennedy. Será que eu vou levar pra minhas cachorrinhas em Manaus? Acho que não, melhor não. Não sei se é a Renaudet. Vou comprar uma carne aqui. Escolhida são um patinho e filé mignon. Os macros, dá pra contar bem. Ketchupzinho zero. Ovo. Queijinho minas. Catupiry light, pra pegar um requeijão ali também. Compras feitas. Vamos ver se a gente vai sobreviver essa semana, né? Kennedy viaja uns dias, eu dou treinamento no outro, mas a gente vai se virando aqui. E já já vamos dar treinamento aqui. Aí depois de um meizinho, mês, mês não, 15 dias, ela perdeu 9 quilos. Falei, cara, negócio dá jogo. Manhã perdeu mais de treta. 9 quilos? Não, secou. Não, comendo normal, tipo, sem comer besteira. Arroz, franguinho, normal, fazendo esteira. Só com chá de limão? Só com chá de limão, sem tomar shake, nada. Bora tomar chá, né, pai? Bora, filho. Vamos fazer agora, tá? Vamos fazer chá aqui agora. Emagrece 9 quilos e 3 dias, mas é top. Bora fazer. O brother aqui vai fazer. Eu gosto de limão com fruta vermelha junto. 50, 50? É, por aí. Eita, mano, olha o vídeo de quem saiu ali. É eu, papai. Tecnicazinha padrão, simples. Furinho, né? Só o furinho. Vai no olho? Vai no olho. No olho. Tá misturando os dois, é? Meio, meio. Legal. 50, 50. Tamo passando na TV aí, mano. Tô na Globo. Tá na Globo? Tô contando aqui uma história que eu misturei chá de limão com café da Renaudet com pré-treino, mano. Pré-treinozinho. E duas doses de cada, e bicho, aí bombei, cheguei, ah, a academia queria acabar com todo mundo. Aquela bomba tremolgente. É. Aí eu disse que não podia misturar, mas eu misturei, né? Bestadão. Aqui, ó. Passou 5 horas, deu feio da pressão. Falei, bicho, será que a vida compensa? Não existe, é. Crise existencial. Mas esse aqui, então não misture tudo, tá? Mas chá de limão com fruta vermelha, você pode fazer. Acabamos o treinamento, emendamos na PN e no Skype aqui, já fiz minha parte, agora o Kennedy tá na dele, ó. Tá trabalhando. Focou no chá, porque o chá emagrece, o nosso chá ele é termogêneo. É, é, com certeza. Fechamento aconteceu. É casa? É casa. Casa, tá. Seu telefone, qual que é o prefixo? 9,9. 9,9. Já viu o papai de óculos? Tá vendo agora. Trabalhamos hoje, né, Kennedy? E agora, pra fechar o dia, Dragon Ballzinho, né? Dublado. Essa comida é o que fiz, ó. Ficou top, mano. Ficou boa? Ficou boa, sério. Não sei maldade, mas ficou boa. Olha que ele comeu frio ainda, ó. Tá boa o frio, imagina quem. Os macros tão bons, hein? 40 de proteína, 10 ou 11 de carbo só, gordura, não me lembro. Bom dia, flor do dia. Hoje, vamos trabalhar. Kennedy saiu, 6 da manhã, pra ir pra uma cidade do interior, Catanduva, São José do Rio Preto. Não lembro, não lembro, é um negócio assim. E eu agora vou pra Francisco Morato, Deus abençoe a nossa viagem, trabalhar o dia todo de treinamento, né? Vamos ativar aqui o modo, modo Tobey Maguire, modo Peter Parker. Ou modo Clark, né? Pode ser o super-homem também? Não, o Peter Parker do... Ele gostava de filme, né? De foto. O Peter Parker do Homem-É-1. Minha roupa também. Modo Tobey Maguire, modo Peter Parker. Valeu, vamos lá trabalhar. Modo menininha. Estou perdido. Kennedy não me ensinou a sair. Vamos tentar achar a saída. Não tem uma seta, mano, essa parada. Vamos lá. Ah, não? Sim? É nóis? Talvez? Onde que é essa parada, mano? Agora eu acho que é pra ali. Vamos no chute? Vamos lá, vamos no chute. Achei. Vamos sair. Mostrar a diferença do carro dos downlines. O Kennedy tem uma Range Rover Evoque e um Audi TT. Meu direto antigo, mas meu direto novo, Rafa, e sua máquina. Vamos trabalhar. Super Gol, todo modificado, mas é um carro top, né, mano? Vamos registrar esse momento pra quando tu ganhar tua BM, a gente registrar também. E aí, vamos, Rafa? Vamos. Trabalhar? Graças a Deus, né, mais um dia. Trabalhar, domingão, né, mano? Domingo, né? Tem gente cortando no domingo, uma vez eu corto no domingo também, mas... E olha o tempo, né? Tem baixa de chuva ainda. Olha o tempo, papai. Vamos lá, Deus abençoe nossa viagem. É isso aí. Vem pra cá, Daniel, o show! Olha quem tá aqui. E aí? Deu ruim, pequeno? É, quando chega no extremo. Ah, trabalhou muito? Pelos limites, pai. Ó, uma injeção aí. É. Vimos pro hospital, negócio aqui no Kennedy. E vamos ver se ele se cura, né? Amanhã tem mais trabalho. Amanhã tem? Tem que passar, tem que fechar a periolite amanhã. Metei uma agulha nessa bunda. Não, nossa bateria que manja. Toca, canta. Não era playback, playback? Não é possível. Sai do sonho, só dei força, põe. Só rela, ó. Trutututututu. Muito obrigado, mano. Proteinazinha. Bateu os carbo. Bateu os macos. Bateu os macos. Bateu na tela. Chegamos. A noite foi boa. O hospital. Comemos. E agora? Mano, a gente trabalhou muito, mano. Quero jogar videogame, mano. Tem Dragon Ball Super pra ver? Ah, não. Não tem. É domingo hoje. Palmeira foi campeão. Merecido, Palmeira. Sou corinthiano, mas foi merecido. Mas o papai fez um doce. Whey, rinodê. Shake, rinodê. Pouquinho de leite. Bem fit. A gente come um quarto por vez já é bastante, ó. Um quarto tem 150 calorias só. Tudo isso aqui tem 600 calorias, mas é coisa pra caramba. Você come metade é 300. Ainda é coisa pra caramba. Então dá pra comer um quarto, dá pra comer até um sexto por vez. 160 e pouca calorias, tá massa. Consistência, ó. Olha aí a consistência, galera. Bom demais. Olha o gol de papai, mano. Meu Deus. Mano, pera aí, querido. Verda aí, querido. Não, vai assim. De novo, de novo. Pera aí. Nem pulou, velho. Ah, mano, do céu, de costa. Da punga, da punga, velho. Bom dia. Boa tarde. Vamos lá, na sede da Rinodê, trabalhar, vamos tentar. Tem que encontrar a nossa VP lá, nossa vice-presidente, Cristiane Rodrigues, e tentar fechar o imperial elite desse menino aqui também. Ficou o creme aí na sua orelha. Mentira. Vira aí, ó. Não é creme não, mano? Encontramos só as autoridades aqui, ó. Olha, tá tudo menino, tipo. Ganhando 4 milhões por mês, eu tô bem com a portadora. Quem dera. Quem dera, né, Lico? Aqui na sede. Vamos trabalhar. Filho do povo, trabalho aqui mesmo. Eu fico atrás de você que eu fico. Cadê a mulher? O senhor anão chegou. Rexpat. E aí, tô filmando, mano. Tá filmando? É um vlog. É um vlog do imperial elite. Tente tempo, 5 anos, tá aqui batendo o imperial elite dele agora. Tudo bem? Que legal, parabéns. Eu tô filmando essa historinha aqui dele bater elite. Acho que não vai fechar, não. Tá vendo se dá emoção, né? Ah, eu tenho que ter, mas não muita, tá? A gente gosta de emoção até já 27. Só foi o mês passado. Depois já pode bater que a gente já fica feliz. Se vê, faltam 13 mil. Não, não vai fechar hoje esse negócio. Sala da VP aqui. É um... só puxa saco do Pérola. Não tem nada... Ó, só Pérola, Pérola, Pérola. Não tem nada de seta aqui. Nem do sistema. Só Pérola, Pérola, Pérola. Não dá presente do sistema. Só dá presente pro Sandro, pro Eduardo. Mentira. Então, qual que é a tua sugestão? Qual que é a tua prática de trabalho? Ah, não, não, não. Não, não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá. Facialmente. Só vamos... Faz a enquete. Quem que é Eduardo Frei e quem que é Kennedy? Responda. Responda. Quem que é o Daniel Shoa? Saímos da reunião. Paramos aqui pra comer agora. Do lado. Tá bom de trabalhar já, né? Tem que trabalhar ainda. Então, bora comer. Daqui a pouco, talvez, a gente vai tentar malhar, né? Bora, vamos. Vamos, tá doentão hoje. Talvez. Vamos comer aqui um franguinho. Pra convenção. Bora. Temos visita. Meu Deus. E aí, velho. Tô filmando, mano. O vlog do show aqui. Fechamento Imperial Elite Kennedy. Céu, céu, mano. Fóssi com Two Stars. E aí, galera. Beleza? Show de bola. Tamo junto aqui. Comemorar com o Kennedy. O próximo Imperial Elite do Grupo Rinode. Falta você. Vem. Top. Vamos mandar costas e bíceps hoje. Os meninos não sabem o que vão treinar, mas macho do treino aí. Sem roubar, gente. Grande dia. Hoje é aniversário do Evandro. Hoje a gente vai fechar o Imperial Elite do Kennedy. E hoje a gente vai jogar o BSOP, o Brasileiro de Poké. Que é o maior torneio da América Latina. Vamo lá. Tamo no Uber. Indo pra o BSOP. O maior evento da América Latina de Poké. É a primeira vez que eu jogo o BSOP. Já joguei alguns campeonatos bem legais, grandes também. Mas o BSOP é a primeira vez. É a etapa do Millions. E a vantagem é que pra quem nunca jogou o BSOP, que é o meu caso, vai ter um torneio da primeira vez. Que é pras pessoas que nunca jogaram. E a gente vai jogar eu e o Kennedy em frente aí e tal. E também vamos jogar o Startup e alguns outros eventos. E o menino tá em fechamento. Tá batendo Imperial Elite. Vai ganhar viagem pra Dubai e tal. E a gente vai fazer meio que tudo ao mesmo tempo. Então tamo junto. Valeu. Chegamos aqui no Sheraton. E o coração palpitando, mano. Vamo pra mesa final, vamo pra mesa final. Vamo, por quê? Vamo achar aqui já já. Vamo usar um cheat. Pra quem não sabe o cheat é o chá de frutas vermelhas e o verdinho de limão. Que aí aumenta o raciocínio e tal, tal, tal. A gente vai ganhar tudo. O negócio é assim, gente. O levador quebrou. Vamo de escada, mano. E aí, como tá sendo o seu BSOP? Cara, a primeira expressão incrível aqui, ó. Já tamo subindo as escadas. Isso aqui é o... É uma etapa... É a primeira etapa, né? Essa daqui é subir as escadas. Escada pro sucesso e tal. É, escada pro sucesso. Chegamo. Barulhinho da Spinch. Vamo ver, ele é muito pesado. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Tamo dentro. Autoridade aqui. Essa é a minha fila aí. Essa fila tá complicada, né? Mas esse mesmo primeiro dia, acho que depois vai ficar show, vai ficar top. Vamo cravar, Vera? Hã? Vamo cravar? Passar bem, mas se Deus quiser. Fazendo inscrição aqui. Primeira vez. Cada vai cravar. Pegamos a mesa aqui. Vamo lá. Estamos em demanda, galera. E aí, vamo cravar agora. Entramos na faixa de premiação. Tamo curto, mas vamo lá. Preminho, deu. R$ 760,00. Isso aí. Galera que tá aí, o cu fechou. Esse é craque, hein? Esse aí é o Poker, galera. Então, em uma hora eu devo estar em casa, tá? Pra vocês acharem. É um mara de M, Walter. Bom dia preparado. Dia 2 do BSOP. Vamo lá. Hoje vai ser bom demais. Vamo começar. 3 hands. Gente, começar com 3 na mão. Tem 2 ladrãozinhos aqui. Será que eles vão... Fala, galera. Tô aqui com o chefe. Desculpa o áudio. Passamos pro dia 2 do Startup. São 4 e meia da manhã. Vamo jogar amanhã. Amanhã até amanhã. Então é nóis. Vamo gravar. Tamo short stack, mas vamo virar essa parada. Valeu. Amanhã chega dobrando. Amanhã chega dobrando de cara. Valeu. Fala, galera. Vamo jogar o dia 2 agora no Startup. Temos jogando deck. Jogadores classificados para o dia 2 do Super Recruvers. É nóis. Já tamo em Demani. Começou quase 4 mil pessoas o torneio. Deve ter 300 ou menos 300 pessoas. Zero 2 tá aqui. Tá bem. Que bom, galera? Achou dois aizais seguidos. Uma moto atrás da outra. Daniel. Você viu o crime aqui, galera? Não teve imposto. Beleza. Hoje paga 1.780. Só assinar aqui. Você vai receber uma via também nesse meio, tá? 100. 200. 300. 400. 100. 600. Valeu, chefe. Fala, galerinha. Voltando pra Manaus. Desculpa o sonho. Fazer o microfone. Terminando o nosso vlog Imperial Elite fechado com Kennedy. Fechou agora na correria aqui. Fechou hoje. E parabéns, cara. Parabéns, pequeno. BSOP é maravilhoso. Eu fiquei em Demani nos dois torneios. Meu parceiro Hugo Marcelo foi quinto agora na mesa final. Anders 0-2. O cara ficou na Demani também. O time que a gente participou. A galera de Manaus também representando. Tamo junto. O time que a gente participou no próximo vlog e valeu.